Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo número 760 do STJ. Gente, o ano tá acabando, tá chegando as férias, que coisa maravilhosa, penúltimo informativo do STJ do ano. Tô gravando hoje dia 15 de dezembro, só pra vocês sentirem um pouco como é que tá a situação. Amanhã sai o último informativo do STF e na segunda-feira, dia 19, o STJ deve publicar o último informativo do ano. E aí acabou-se. Se Deus quiser, até a semana que vem, já vamos ter também o informativo semanal do Clube da Lei com esses últimos informativos e podcast desses dois últimos informativos também. E aí é férias. Quem se dedicou durante o ano a deixar esses informativos em dia, seguir o nosso informativo semanal, acompanhar um podcast e já era. É descansar e se preparar pra 2023 começar com tudo, se Deus quiser. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br, reconhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os planos de leitura, informativos, além de ser uma assinatura única, últimos dias com preço de 2022. Então aproveita, porque a partir de 1º de janeiro no máximo, talvez ainda em dezembro, já teremos reajuste pro preço de 2023. Tá bom? Aproveita. E não deixa também de curtir, compartilhar esse podcast, de nos seguir nos nossos canais, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube, e de ativar o sininho pra ficar sabendo de todas as notificações. E a introdução do podcast hoje foi toda ao contrário, mas é assim mesmo, final de ano é alegria, porque graças a Deus, eu adoro estar aqui com vocês, gravando podcast, comentando informativo, mas só tem uma coisa que eu gosto mais, gente, é não fazer nada. Nossa, é muito bom. E eu tô doido que chegue pelo menos essa semana do ano que eu não faço nada. Então vamos lá pro 1º julgado do dia. E iniciamos pelos julgados da Corte Especial do STJ, 1º julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma, não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargo de divergência contra acórdão de Superior Tribunal de Justiça, proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. Gente, esse informativo de hoje está cheio de decisão relativa a direito processual civil. E assim, são alguns destaques que quando você lê, dá um nó na mente, mas quando a gente vai entender do que é que se trata, você vai ver ali um caso concreto, as coisas vão se encaixando. Então calma, que não é nada assim de tão estranho, não. Primeiro ponto, embargo de divergência. O embargo de divergência, ele tem previsão, tanto no regimento interno dos tribunais, quanto lá no artigo 1043 do Código de Processo Civil. Vamos lá para o artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergido o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargados e paradigma de mérito. Então, essa primeira hipótese, você tem aqui um recurso extraordinário e especial, e você tem uma situação em que o julgado, ele diverge de um julgado paradigma daquele mesmo tribunal. Detalhe, os dois julgados têm que ser de mérito. Então você tem o julgado paradigma e o julgado embargado. Inciso 2 foi revogado. Inciso 3, em recurso extraordinário ou especial, divergido o julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito, e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, aqui nós temos também uma situação que acaba sendo semelhante. Também em recurso extraordinário ou especial, aqui existe uma divergência porque o acórdão paradigma é de mérito, e aquele acórdão que você está embargando, o recurso não foi conhecido, apesar de ter tido a controvérsia em alguma medida apreciada. O artigo 226 do Regimento Interno do STJ, ele vai dizer, por sua vez, que cabem embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro órgão jurisdicional desse tribunal. Então, o órgão fracionário, por exemplo, a primeira turma do STJ, decidiu de uma forma, tem o acórdão da segunda turma que decidiu de outra forma, você pode interpor ali um agravo de divergência com o objetivo de fazer o quê? de uniformizar esse entendimento. Agora que nós vimos isso, vamos ver como, na verdade, esse destaque de julgado aqui é muito simples, porque o que ele disse? Não há previsão legal acerca do ajuizamento de embargo de divergência contra acórdão do STJ proferido em pedido de tutela provisória aí, opa, proferido em pedido de tutela provisória para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. O que a gente vai destacar aqui? Proferido em pedido de tutela provisória. Calma lá. Cabe embargo de divergência em face de decisão que nega ou que defere pedido de tutela provisória? Não, gente, cabe não. Tá bom? Não cabe. Então, daqui já mata o resto. Então, se não cabe, aí é que não vai caber com o objetivo de trazer efeito suspensivo. Então, o problema aqui é esse. Onde é que vai caber? O embargo de divergência em recurso extraordinário de recurso especial, mas no mérito, no mérito do julgado, não no pedido de tutela provisória. Então, é isso aí que mata, na verdade, a impossibilidade desse recurso que foi apresentado. Próximo julgado é da primeira sessão do STJ e foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma. Compete à justiça comum e não à do trabalho, o julgamento de controvérsia envolvendo direitos de servidor contratado para exercer cargo em comissão regido pela CLT. Isso aqui, numa prova objetiva, mata, mata. Porque quando você vê CLT, você já vai ler automático Justiça do Trabalho. Só que aqui, compete à Justiça do Trabalho? Nananina, não. Compete à Justiça comum. Por quê? Porque, na verdade, o que existe aqui é um desvirtuamento. Não deveria esse indivíduo ter sido contratado com CLT. Porque se trata aqui de um cargo de livre nomeação e exoneração. É um cargo em comissão. Então, esse indivíduo, ele já de cara não poderia ter sido contratado com CLT. E aí, até pode surgir uma questão. E se ele receber a FGTS? E aí, mesmo assim, não vai ser da Justiça do Trabalho a competência? Não, não vai ser. E assim, se é CLT, ele vai ter FGTS. Mas, mesmo assim, não é da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque aqui, na verdade, há um desvirtuamento. E nesse desvirtuamento, esse indivíduo, na verdade, ele está exercendo uma função pública de livre nomeação e exoneração. E se trata aqui de uma relação jurídica-administrativa estabelecida entre as partes. Portanto, não trata aqui de competência da Justiça do Trabalho, ainda que esse indivíduo tenha sido erroneamente contratado como seletista. Próximo julgado do dia da primeira turma do STJ, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. A indicação de julgado simples e isolado não ostenta a natureza jurídica de súmula, jurisprudência ou precedente para fins do artigo 189, parágrafo 1º, inciso 6, do CPC. O que diz esse 189, parágrafo 1º, inciso 6? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto em julgamento ou a superação do entendimento. Qual é o objetivo aqui desse dispositivo? É evitar aquela situação em que o juiz simplesmente não está nem aí para o que foi invocado pela parte na petição e aí a parte muitas vezes trouxe súmula, trouxe uma fundamentação relevante, trouxe jurisprudência e o juiz simplesmente ignora, não dizendo por que que deixou de aplicar aquela jurisprudência, por que que deixou de aplicar aquela súmula, etc. Isso daí, infelizmente, é super comum. Então, você traz ali uma jurisprudência relevante qual é o papel do juiz enquanto julgador. É dizer, olha, eu tenho conhecimento que essa posição existe nos tribunais superiores ou que existe aqui no meu tribunal ou enfim, mas, nesse caso concreto, eu acredito que não se aplica. O que é isso? É um distinguish. ou então dizer, olha, mas eu acredito que essa jurisprudência já está superada, então, por isso, eu deixo de aplicar. O que é isso? É um overruling. Então, o juiz tem esse dever. Se ele não faz isso, se ele não faz isso, a decisão é considerada ou não fundamentada. Qual a questão? A questão aqui, gente, não é qualquer julgado, qualquer imita que você vai colar na sua petição que vai trazer esse ônus argumentativo para o juiz. Não adianta você trazer um julgado simples, isolado, muitas vezes uma decisão monocrática e escrever lá segundo a jurisprudência ampla e dominante e pacífica dos tribunais e você vai pesquisar lá a jurisprudência ampla e dominante e pacífica dos tribunais é uma decisão de 1965 que foi monocrática e que só teve ela perdida beba lá no meio da jurisprudência do STJ na vida todinha. E aí, imagina que o juiz sequer leva em consideração essa imenta na hora de proferir a sentença. Você não pode depois dizer que essa decisão do juiz é não fundamentada porque ela deixou de atacar essa imenta que foi colada na sua petição. Não é por aí, tá bom? Então, é simplesmente isso que esse julgado nos diz. Olha, não é qualquer imenta colada, não é qualquer decisão colada que vai ser uma jurisprudência. Até porque, gente, não vamos confundir, tá? E, por favor, também não vamos falar o termo jurisprudências. Colei aí as jurisprudências. Gente, por favor, isso daí dói no meu ouvido. jurisprudência é uma série de decisões sobre um determinado assunto, então jurisprudência já é plural. Uma imenta de uma decisão que você junta, aquilo ali não é uma jurisprudência. Aquilo ali pode representar, você pode dizer, não, aqui conforme imenta representativa de jurisprudência dominante, ok? Tá bom? Mas não vamos confundir os conceitos, tá bom? Precedente também não é qualquer decisão que é um precedente. Precedente é aquela decisão de grande importância. Então, você não pode pegar uma decisão de 1996 monocrática que está totalmente contrária a tudo aquilo que é julgado pelo tribunal e chamar de precedente, tá bom? Agora, vamos aqui para um ponto mais polêmico. Esse julgado de hoje foi ok. mas nós tivemos um julgado muito recente também do STJ ele saiu inclusive no informativo de número 679 foi um julgado da terceira turma do STJ e lá se entendeu que inclusive foi um julgamento por unanimidade que nem sequer quando se deixa de analisar a não aplicação de uma súmula desde que essa súmula não seja vinculante a decisão não será considerada não fundamentada e aí com todo o respeito a terceira turma do STJ já acho complicado porque veja só qual foi o espírito dessa decisão foi de dizer olha para a decisão ser considerada não fundamentada ela tem que ter deixado de analisar decisão vinculante então é uma tese de repercussão geral uma tese repetitiva uma súmula vinculante se tiver simplesmente deixado de analisar uma súmula não vai ser decisão não fundamentada ainda que essa súmula tenha sido invocada pela parte e aí gente com devido respeito a crítica tem sempre que ser feita também mas até no análise teleológica de finalidade a finalidade desse dispositivo do novo CPC foi evitar decisão surpresa então mesmo que não se trate de uma súmula vinculante mas tão somente de uma súmula que vai ter um caráter argumentativo ainda assim creio eu que para evitar uma decisão surpresa é necessário sim que se que pelo menos o juiz se der ao trabalho de explicar porque que ele não está aplicando e dizer olha essa súmula está superada ou então olha nesse caso concreto essa súmula não se aplica porque se não realmente foge do sentido da existência desse dispositivo dica prática se acontecer gente embargo de declaração é a solução cabível nesse caso e aí realmente se você deixa de embargar nesse momento oportuno aí penso eu que você também não vai ter como depois alegar que houve uma decisão não fundamentada já que você teria a oportunidade no momento no momento cabível de alegar que houve ali uma omissão já que eu acredito que quando você deixa de analisar uma súmula em uma sentença ou uma jurisprudência forte dominante realmente se trata ali de uma omissão no mínimo próximo julgado do dia da segunda turma do STJ e também foi inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma não cabe novo recurso especial contra a corda que julga agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do STF que tem o condão de impedir o seguimento não apenas do recurso extraordinário como também do recurso especial mais um desses destaques que você lê e fica tonto você não entende nada do que foi dito mas que quando você vai ver o caso concreto não é nada assim de tão estranho vamos lá no caso concreto era uma ação recisória ela foi devidamente julgada e teve o seu acórdão desafiado por um recurso especial e um recurso extraordinário e aí veio o exame de admissibilidade mas se percebeu que existia ali uma tese de repercussão geral sobre o tema e aí por conta dessa tese de repercussão geral que era contrário exatamente aquele ao pleito daquele indivíduo o recurso nem sequer foi recebido e aí vem a dúvida qual recurso cabível em face dessa decisão que não recebe o recurso especial ou recurso extraordinário por conta da existência de uma tese de repercussão geral desfavorável gente o recurso cabível nesse caso é o agravo interno tá bom não não confundam vamos aqui para uma para uma tabelinha que nós temos no material escrito se o tribunal admitir o recurso especial ou extraordinário cabe algum recurso da decisão que admite não não cabe se inadmitir aí qual é a regra a regra é o agravo em RESP ou em RE que é aquele recurso lá do artigo 1042 do CPC ele é específico para esse caso da decisão que inadmite recurso extraordinário especial é o agravo do 1042 mas caso essa decisão que inadmite tenha sido tomada com base em um entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo aí nesse caso não cabe o agravo em RE ou agravo em RESP que é o do 1042 cabe o agravo interno por quê? porque nesse caso entra-se no mérito ainda que indiretamente não é só uma questão processual não é só enfim aqui realmente se entra no mérito então o recurso aqui é o agravo interno pela inteligência aqui do artigo 1021 combinado com 1030 do Código de Processo Civil beleza? nesse caso concreto aqui entretanto o rapaz cometeu um equívoco e ele apresentou o agravo do 1042 o agravo em RESP e aí esse agravo em RESP chegou ao STJ e o relator pegou e disse não aqui foi o recurso equivocado não admito esse recurso e aí o que ele fez? em face dessa decisão que não admitiu o recurso ele apresentou um agravo interno e aí virou um loop já pensou é infinito o negócio você tem uma decisão você apresenta o recurso errado aí o recurso errado é inadmissível e você apresenta o recurso que seria o certo lá no começo em face dessa decisão que inadmitiu o recurso equivocado enfim vira uma verdadeira bodega isso aqui mas ainda foi mais em frente veio essa decisão que inadmitiu vamos aqui para a linha do tempo de novo veio a primeira decisão que inadmitiu o recurso especial com base em uma tese de repercussão geral o que ele fez? ele apresentou o agravo do 1043 e aí veio a decisão do relator lá no STJ que também inadmitiu por quê? porque foi o recurso errado o que ele fez? ele apresentou o agravo interno que seria o recurso certo lá no começo e aí esse agravo interno mais uma vez foi inadmitido o que ele fez? ele apresentou um recurso especial e aí meu enfim virou aqui já não é mais bodega não aqui virou um círculo a coisa vai indo e a pessoa vai ficar o resto da vida apresentando um monte de recurso que não cabem então na verdade o que aqui diz nesse destaque é só isso não cabe novo recurso especial contra o acordo que julga agravo interno em fase de decisão de inadmissibilidade fundada na aplicabilidade de precedente qualificado do STF que tem o condão de impedir o segmento não apenas de recurso extraordinário como também de recurso especial então resumindo esse destaque aqui meio difícil de entender desde o começo é isso você basicamente apresentou o recurso errado depois não dá para apresentar o certo e fácil da decisão que inadmitiu o recurso equivocadamente apresentado próximo destaque do dia inserido no código de processo civil e o destaque da seguinte forma em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada devendo ser esta a base de cálculo dos honorários de sucumbência com aplicação do artigo 85 parágrafo 3º do CPC de 2015 então vamos lá o artigo 83 parágrafo 3º ele trata exatamente da fixação de honorários de sucumbência nas ações em face da fazenda pública e aí lá de acordo com o valor da condenação vai ser determinada qual vai ser o percentual de honorários então se é uma condenação de até 200 salários mínimos vai ser de 10 a 20% de 200 a 2 mil de 8 a 10% de 2 mil a 20 mil salários mínimos vai ser 5 a 8% de 20 mil a 100 mil salários mínimos vai ser 3 a 5% e mais de 100 mil salários mínimos vai ser 1 a 3% e como eu queria aqui viu gente um honorário de 1% de 100 mil salários mínimos seria uma maravilha quem dera esses honorários de sucumbência na minha vida e aí a situação aqui é a seguinte houve uma execução fiscal nessa execução fiscal foi apresentada uma exceção de pré-executividade do sócio querendo ser excluído do polo passivo dessa execução e aí deu certo foi procedente aqui essa exceção de pré-executividade então vai caber aqui honorários de sucumbência não vai? como é que a gente vai fixar esse honorário de sucumbência? aí o juiz disse não aqui vai ser por equidade só que gente no tema repetitivo 1076 o STJ já entendeu que só cabe fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável e irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo isso aqui é exatamente aquela questão para poder evitar aqueles honorários de sucumbência que eram fixados por equidade porque o valor era muito alto o juiz olhava assim e dizia porque que o advogado vai ganhar isso se eu só ganho aqui meus vinte e poucos mil por mês porque que esse advogadozinho quer ganhar um milhão de honorário de sucumbência vai não vou fixar aqui em dois mil por equidade porque é o que ele merece isso daí era só o que acontecia e eu nunca vi nenhum juiz desse deixar o cargo para poder virar advogado raramente isso acontece mas eu já tive professor na aula reclamando dizendo que tinha hora que se desanimava de ser juiz na hora que fixavam no horário de sucumbência para os advogados paciência excelência se não queria ser juiz se queria ser advogado fosse ser advogado e veríamos se você teria esse sucesso nesse sentido ou se você estaria ali brigando em uma ação ou outra de dano moral contra a U e briga de vizinho ou algo do tipo enfim resumindo teve aqui essa ação de pre-executividade e foi fixada uma hora por equidade mas foi fixada equivocadamente então o STJ disse olha aqui a base de cálculo é o proveito econômico mas também vamos ter calma são dois sócios foi proposta a execução em face dos dois vamos dizer aqui que o valor da dívida tributária era 100 mil reais ok teoricamente a fazenda pública pode cobrar 100 mil de qualquer um dos dois porque existe uma solidariedade só que na prática qualquer um dos dois que pague vai ter direito de regresso em face do outro então na prática na prática mesmo teoricamente falando pelo menos o proveito econômico aqui nesse caso é o valor total dividido pela quantidade de executados então 100 mil dividido por dois executados é 50 mil ainda que exista uma solidariedade ainda que o indivíduo pudesse ser de fato condenado a pagar o valor integral a princípio enfim mas ele teria um direito de regresso depois então aqui basicamente foi isso olha o valor aqui dos honorários vai ser o proveito econômico obtido e esse proveito econômico obtido aqui vai ser o valor que estava sendo cobrado dividido pela quantidade de executados próximo julgado do dia inserido na constituição federal destaca da seguinte forma as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição do salário e educação salário e educação gente é uma contribuição que tem previsão constitucional inclusive está lá no artigo 202 parágrafo 5 a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação recolhida pelas empresas na forma da lei a quem que se destina esse salário e educação são repartidas cotas que tem como destinatário a união estado df município e aí existem critérios lá no material escrito inclusive coloquei de uma forma mais ou menos detalhada quais são esses critérios quem é o sujeito passivo da contribuição do salário e educação ou seja quem é que paga a contribuição ela tem como sujeito passivo as empresas não era isso que estava escrito lá empresa quem é a empresa empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural com fim lucrativo ou não onde é que está dizendo isso lá no artigo 15 da lei 9424 de 96 beleza agora vamos lá rapidamente tabelionato de notas serventia judicial é empresa são empresas não são tá gente não são empresas não se enquadram no conceito de empresa exatamente por isso não paga salário educação simples assim o que foi decidido um pequeno detalhe aqui também só pra gente poder aprofundar um pouquinho o tema existe uma equiparação lá no artigo 15 da lei 8212 de 91 entre o contribuinte pessoa física e as empresas no que diz respeito ao pagamento de contribuições previdenciárias beleza só que acontece que a lei 9766 de 98 que é específica ela não traz essa mesma equiparação então em relação aqui ao salário de educação essa equiparação também não vai existir próximo julgado do dia da terceira turma do STJ inserido no código de processo civil destaque da seguinte forma o arbitramento de honorários advocatícios em caso de exclusão de leitos com sorte ainda no início do trâmite processual sem qualquer oposição do autor deve observar a regra do artigo 338 parágrafo único do código de processo civil gente o artigo 338 parágrafo único traz uma regra bem interessante vamos aqui artigo 338 alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado o juiz facultará ao autor no prazo de 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu parágrafo único realizada a substituição o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído que serão fixados entre 3 e 5% do valor da causa ou sendo este irrisório vai ser nos termos do artigo 85 parágrafo 8 então vai ser uma fixação por equidade então vamos lá vamos imaginar aqui uma situação o Joãozinho ele sofreu um dano e ele não sabe ao certo quem foi que causou esse dano a ele ele não tem como ter certeza mas ele acha e ele tem ali vários elementos para achar que foi o Zezinho e aí ele propõe a ação contra o Zezinho mas o Zezinho na contestação logo ele diz olha eu aqui sou parte ilegítima porque na verdade na verdade mesmo quem te causou esse dano aqui foi a Maria Mariazinha aí o juiz pega essa contestação olha e diz assim rapaz aqui está com duas conversas Joãozinho se manifesta sobre isso aqui sobre esse pedido sobre essa manifestação aqui do Zezinho aí o Joãozinho pega a petição e diz rapaz não é que é mesmo Zezinho me desculpe excelência por gentileza exclua aqui o Zezinho do polo passivo e traga a Mariazinha porque minha conversa é com ela mesmo e aí como é que fica vai ter que arbitrar honorários em favor do advogado do Zezinho não vai? vai mas vai ser o valor normal e de acordo com o artigo 85 85 parágrafo segundo não não vai ser aquele percentual de 10 a 20% vai ser aqui reduzido vai ser 3 a 5% do valor da causa nesse caso específico qual é o caso específico? é quando o contestante indica na contestação que é a parte legítima indica quem é a parte legítima e o autor não cria caso ele diz não beleza desculpa você está certo excelência ele está certo exclui ele chama o fulaninho porque realmente aquela outra pessoa lá meu problema é com ela então nesse caso quando é isso daí que acontece legal honorário reduzido só que não confunda se isso acontecer em outro momento do processo se isso acontecer de uma forma diferente então por exemplo o autor não aceitou o autor foi para o embate pediu para incluir o outro e deixar os dois inlites com sócio passivo enfim nesses casos aí não se aplica o 338 parágrafo primeiro nesses casos vai ser a regra geral e aí vai ser exatamente lá pelo artigo 85 parágrafo segundo de acordo com os percentuais normais próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ e mais um julgado inserido no código de processo civil gente essa informativa aqui só deu o CPC destaque da seguinte forma a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental não apensado ao principal não produz efeito em favor do recorrente no STJ vamos lá artigo 76 parágrafo segundo o que que acontece gente quando o indivíduo interpõe um recurso e não tem procuração nos autos o advogado não está ali representado corretamente verificada incapacidade processual ou irregularidade de representação da parte o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício ok mas em fase recursal como é que funciona está lá no parágrafo segundo descumprida a determinação em fase recursal perante o tribunal de justiça TRF ou tribunal superior o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente então vamos lá suponha que o Joãozinho contratou o Pedro como advogado pra cuidar de seus processos que já estavam em andamento em uma dessas ações o Pedro interpôs um recurso especial em fase de determinado acórdão sem entretanto juntar sua procuração o Pedro foi intimado a regularizar sua representação mas não fez motivo pelo qual o recurso não foi recebido o advogado entretanto recorreu afirmando que já existia procuração nos autos de uma ação conexa motivo pelo qual não existia vício de representação entendo disse assim olha de fato aqui nessa ação não foi juntada a procuração mas tem uma ação conexa que nem estava pensada aos autos mas é conexa e nela existe a procuração então a excelência não tem vício de representação eu tenho procuração só não estava aqui estava nos outros autos ali do lado ali da esquina e aí assiste razão advogado não não existe gente a procuração tinha que estar juntada no processo então nesse caso aqui realmente infelizmente o recurso não vai ter como ser recebido próximo julgado do dia inserido na lei de falências lei 11.101 de 2005 destaque da seguinte forma na apuração do resultado de votação em assembleia geral de credores somente serão computados os votos daqueles que efetivamente se manifestaram pela aprovação ou rejeição do plano de recuperação não se considerando a abstenção para qualquer efeito vocês lembram gente como é que funciona o procedimento de recuperação judicial onde a empresa vai lá pede recuperação judicial ela apresenta um plano de recuperação judicial ela vai trazer aos autos quem são os credores aqueles créditos que não forem habilitados os eventuais credores não habilitados poderão ir se habilitando nos autos em um determinado momento ela vai colocar esse plano de recuperação judicial para ser aprovado pelos credores os credores vão lá até a assembleia geral e vão votar e vão dizer olha eu aprovo olha eu não aprovo e aí vocês se lembram que existem classes de credores e cada uma dessas classes tem que aprovar esse plano de recuperação judicial e aí simplificando aqui bem muito tirando as peculiaridades mas se o plano for aprovado ok segue a recuperação se o plano não for aprovado convola a recuperação e falência e aí claro que também existe aqui existem casos em que mesmo não sendo aprovado plano vai poder sim prosseguir a recuperação judicial mas enfim isso daí são questões específicas em alguns outros momentos a gente vai conseguir trazer uma análise mais detalhada mas o ponto aqui que importa é outro temos aqui a votação pela assembleia geral de credores e aí é natural que sempre existe credor faltoso sempre existe também aquele credor que está lá mas não se sente à vontade para votar nem pelo sim nem pelo não e que eles se abstem vou aqui me abster como esse voto de abstenção é computado ele simplesmente não é computado para qualquer efeito gente então na prática o que se decidiu aqui foi olha tem que ter aqui uma maioria simples entre aqueles indivíduos que votaram teve 50 votos sim 49 votos não sim está aprovado mesmo que tenha um número maior de credores que faltaram ou que se abstiveram de votar etc a abstenção aqui não é considerada para qualquer efeito simples assim próximo julgado do dia da quinta turma do STJ e foi inserida no código de processo penal destaque da seguinte forma é manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de acórdão bem como seu recebimento como embargo de declaração ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inexcusável como foi a situação foi proferido um acórdão e aí em face desse acórdão ao invés do indivíduo opor embargos declaratórios ele protocolou uma simples petição pedindo reconsideração de um acórdão de tribunal e aí o STJ disse não não é possível por total ausência de previsão legal regimental sobre o tema e o problema maior aqui é porque é um acórdão se fosse uma decisão monocrática até que vá porque se você for pensar bem gente como é que você pede uma reconsideração de um acórdão um acórdão é uma decisão colegiada ela é uma decisão feita por várias mãos então nem faz muito sentido quando é uma decisão monocrática até que vá lá mas de um acórdão realmente é totalmente inviável inclusive não há como se pedir o recebimento desse pedido como embargos de declaração porque aqui é considerado um erro inexcusável próximo julgado do dia inserido na lei de drogas e na lei dos crimes hediondos lei de drogas lei 11 343 de 2006 lei dos crimes hediondos lei 8987 de 79 o pacote anticrime lei 13 964 de 2019 ao promover alterações na lei de execução penal apenas afastou o caráter hediondo equiparado do tráfico privilegiado nada dispondo sobre os demais dispositivos da lei de drogas gente o crime de tráfico de drogas pode ser considerado um crime equiparado hediondo vamos lá o artigo 5º inciso 43 da constituição diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins terrorismo e os definidos como hediondos por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-los se omitirem beleza constituição federal primeiramente traz essa disposição por sua vez a lei de crimes hediondos traz lá no artigo 2º que os crimes hediondos a prática de tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de graça anistia indulto e fiança beleza então nós temos aqui um caráter equiparado hediondo dos crimes de tráfico de drogas só que vem o artigo 112 parágrafo 5º da lei de execução penal e consolidando a jurisprudência que inclusive já existia nesse sentido diz não se considera hediondo equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 parágrafo 4º da lei de drogas qual é esse? é o crime de tráfico privilegiado então crime de tráfico privilegiado é crime hediondo? não é isso daí gente já era algo bem firme na jurisprudência mesmo antes do tal do pacote anticrime e hoje mais ainda por disposição legal expressa agora não é crime hediondo mas os crimes de tráfico em geral permanecem como equiparados? permanecem pelo menos a posição dos tribunais superiores inclusive a posição do STJ aqui nessa decisão por unanimidade da quinta turma é de que remanesce sim esse caráter hediondo essa hediondez do crime de tráfico de drogas vamos iniciar então os julgados da sexta turma do STJ e são três destaques muito interessantes os três referentes à inviolabilidade de domicílio então vamos lá primeiro destaque de hoje inserido no artigo 5º inciso 11 da Constituição Federal destaque da seguinte forma a abordagem policial em estabelecimento comercial ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes é hipótese de local aberto ao público que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio essa proteção está onde? artigo 5º inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial e aí gente sempre que a gente for falar de entrada em domicílio nós precisamos lembrar do tema de repercussão geral 280 a entrada forçada em domicílio sem mandato é lícita mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados então nós temos aqui uma necessidade de fundamentação a posteriori das fundadas razões pela qual existia ali uma situação ou se verificou que ali de fato existia uma situação de flagrante delito ok mas aqui o fato é que foi encontrado uma carga roubada nas dependências de uma borracharia então se é uma borracharia é um estabelecimento aberto ao público e aí qual foi o procedimento da polícia foi um procedimento muito correto gente aqui muito elogiável a polícia chegou até o local e viu que existia ali um trânsito de clientes e esperou que esse trânsito de clientes acabasse e ao final quando esse local já estava ali fechando os clientes saíram foi lá a polícia adentrou e efetuou as buscas e de fato encontrou esses bens que foram anteriormente roubados procedimento da polícia aqui gente merece estrelinha corretíssimo e naturalmente aqui não existe nenhum tipo de nulidade e qual o destaque aqui que por ser um local aberto ao público não existe aqui proteção de domicílio então não existe aqui inviolabilidade de domicílio é um local aberto ao público professor mesmo que já estivesse fechado no momento que entrou gente mesmo assim e veja como a polícia agiu aqui corretamente ela não entrou antes com o objetivo de evitar um constrangimento ela deixou que o local estivesse sem clientes até porque gente imagina aí a polícia tinha ali tudo para efetuar esse flagrante ela tinha certeza que existia uma situação de flagrante mas podia ser que alguma coisa ali no final das contas desse errado e não tivesse e aí imagina o constrangimento da pessoa de ter a polícia adentrando no local com os clientes dentro então enfim para que não ficasse nenhum tipo de dúvida nenhum tipo de ou melhor nenhum tipo de risco de trazer um constrangimento indevido a polícia esperou pacientemente que o local estivesse sem nenhum cliente e só então adentrou e efetou o flagrante gente a atuação aqui perfeita da polícia parabéns o próximo julgado ele também diz respeito a inviolabilidade de domicílio também foi ser na constituição federal também no artigo 5º inciso 11 mas aqui são dois destaques os dois são muito importantes e eu acho que o segundo é até mais importante do que o primeiro mas vamos lá primeiro destaque o simples fato de um acusado ter antecedente por tráfico de drogas não autoriza a realização de busca domiciliar porquanto desacompanhado de outros indícios concretos e robustos de que nesse momento específico ele guarda drogas em sua residência eu vou logo ler o próximo destaque também porque eu acho que o exemplo fica melhor quando eu já tiver os dois destaques para comentar mesmo se ausente com a ação direta e explícita sobre o acusado as circunstâncias de ele já haver sido preso em flagrante pelo porte de arma de fogo em via pública e está detido sozinho sem oportunidade de ser assistido por defesa técnica e sem o mínimo de esclarecimento sobre seus direitos diante de dois policiais armados poderia macular a validade de eventual consentimento para a realização de busca domiciliar em virtude da existência de um constrangimento ambiental barra circunstancial olha que termo legal gente constrangimento ambiental barra circunstancial vamos aqui para um caso concreto o Joãozinho estava na rua bem longe da casa dele a quilômetros da casa dele o Joãozinho ele já foi preso lá no passado por tráfico de drogas e aí ele estava armado porte ilegal de arma de fogo e em um policiamento padrão a polícia percebeu que ele estava armado então foi até lá o abordou verificou que de fato ele não tinha licença para portar essa arma então deveria ter feito o que? deveria ter pego o Joãozinho e conduzido até a delegacia lavrado flagrante pelo crime de porte de arma de fogo e aí era ok era o procedimento a ser feito mas a polícia resolveu empreender aqui um devido processo legal uma devida investigação um pouco mais apurada na vida de Joãozinho então os dois policiais armados já com o Joãozinho detido ele sozinho ali naquele contexto perguntaram Joãozinho podemos dar uma passadinha na sua casa para ver se porque eu puxei aqui no sistema eu vi que você já foi preso por droga vamos lá na sua casa passear e aí no mundo de contos de fadas o Joãozinho espontaneamente tranquilamente disse vamos claro que vamos vamos lá que eu não tenho nada a temer chegando na casa de Joãozinho sei lá quantos quilômetros de distância encontraram lá o que? droga balança de precisão dinheiro contado em notas menores então enfim todo um contexto para poder também prender Joãozinho por tráfico e Joãozinho foi preso também por tráfico e aí gente o que vocês têm a dizer sobre essa prisão pelo tráfico de drogas é uma prisão legal ou ilegal? gente prisão ilegal ilegal porque veja só em relação ao crime de porte de árvore naquele contexto foi uma denúncia anônima até aí até ok vamos imaginar que de fato a polícia não foi direto abordar por conta dessa denúncia anônima ela ficou ali ela observando ela viu que o indivíduo estava armado e foi lá e abordou correta a postura nesse ponto mas já pegou o indivíduo armado o crime já tem tudo ali que é necessário para configurar o crime leva para a delegacia não existe isso gente de fazer busca na vida da pessoa para ver se encontra mais algum crime como é o nome disso o nome disso é pescaria probatória o que aconteceu aqui na vida do Joãozinho foi uma pescaria probatória os policiais foram até a casa dele que era do outro lado da cidade para poder ver se eles encontravam a prova de mais algum crime aí você diz assim professor mas ele já foi condenado por tráfico existe aqui uma probabilidade muito grande dele continuar traficando eu vou dizer tá certo ele já foi condenado por tráfico mas lembre-se que o nosso direito penal não é um direito penal do autor é um direito penal do fato o fato do indivíduo já ter sido condenado não pode tornar ele uma pessoa estereotipada ao ponto de você daí pra frente sempre partir do pressuposto que ele continua praticando o mesmo crime ah mas na prática ele estava assim mas isso não tem nada a ver na prática ele estava mas não é por isso que ele vai poder a qualquer momento ter a sua casa invadida para procurar droga ah mas ele foi encontrado armado sim o crime de porte de arma está configurado ele já tinha que ser levado à delegacia então esse procedimento de ir até a casa e adentrar para procurar droga é um procedimento ilegal então realmente se não existia nenhum indício concreto robusto não há como se dizer que existia ali um flagrante do crime de tráfico de drogas para fundamentar o ingresso em domicílio aí você vai para o segundo ponto professor mas ele aceitou que os policiais entrassem na casa gente aí é que está esse termo muito legal que foi utilizado aqui que foi o termo constrangimento ambiental circunstancial alguém aqui consegue me dizer primeiro ninguém aqui vai conseguir me dizer que essa autorização de fato existiu até porque a gente sabe que essa autorização ela tem que ser feita por escrito ela tem que ser feita na presença de testemunhas sem a existência de coação é uma situação muito diferente dessa aqui no caso concreto em que o indivíduo estava sozinho sem advogado para poder esclarecer os direitos dele detido ao lado de dois policiais armados e eles disseram vamos ali na tua casa e aí gente que proposta é essa vamos ali na minha casa fazer o que doutor isso aqui não encontro no Tinder não você está me levando é preso me leva para a delegacia o que você quer fazer na minha casa enfim naturalmente ali existia no mínimo se você se você imaginar que houve uma autorização no mínimo no mínimo você tem que dizer que houve um vício de consentimento porque se um cabo armado diz vamos ali na tua casa com a arma apontada para a tua cabeça tu vai dizer vamos vamos lá em casa ele vai dizer posso levar esse seu notebook pode leve é seu leve meu carro enfim é uma coação por mais que não tenha existido uma coação direta não precisava nem botar arma na cabeça mas a própria circunstância mostra uma circunstância em que o indivíduo não tinha como externar o consentimento dele de forma eficaz então ainda que se diga houve o consentimento mesmo assim nesse caso concreto nessa circunstância esse consentimento de forma alguma é válido ao ponto de justificar uma entrada em domicílio e aí nesse caso aqui o mais interessante é que já foi já ingressaram no domicílio até com um cão farejador procurando droga procurando tudo enfim qual foi a solução aqui do STJ o Joãozinho foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo mas a condenação por tráfico de drogas foi anulada já que houve aqui uma invasão de domicílio e houve aqui uma pescaria probatória então gente por hoje foi isso agradeço muito a você que ouviu até o final penúltimo informativo do STJ do ano olha só que notícia boa e se Deus quiser até o Natal vamos estar com tudo pronto tudo em dia para você também curtir o seu Natal quem sabe até o final de semana antes do Natal já tranquilo tranquilo porque gente essa pausa de fim de ano é muito merecida não se cobra esse ponto de achar que tem que trabalhar estudar até o Natal ou Ano Novo não uma semaninha de descanso não mata ninguém pelo contrário é muito melhor que você comece 2023 com a bateria cheia com sangue no olho para ir para cima e conseguir essa aprovação não precisa estar estudando na hora da virada do ano não não precisa disso não tá gente vamos descansar vamos aproveitar vamos curtir a família porque eu vou dizer uma coisa para vocês quando passe concurso que vai para longe de casa e que a maioria de vocês vai passar em concurso vai acontecer isso vai fazer falta estar em casa e esse momento de Natal de Ano Novo que você volta para casa e fica com a família vai ser o momento que vocês mais esperam no ano e eu falo isso com muita autoridade porque eu acabei de vir para o interior do Pará com minha esposa que assumiu como defensora pública então esse momento que a gente volta para Fortaleza e fica lá com a família é legal demais é muito bom a gente espera então se você ainda está em casa aproveita gente aproveita descansa passa esse tempo com a família e vamos entrar 2023 com tudo então eu aguardo vocês no próximo podcast e até lá vamos lá vamos lá Obrigado.